Estava no deserto na Bretonha e agora estava brincando contra os lagartos É que meu território é muito vasto A Arábia toda é colada aqui no Kruger Ele está bem, está na vida de casado só trabalhando agora Vou deixar até para você colocar os pontos sozinho viu máquina Porque tem muito herói Ele está participando do RPG de mesa que eu estou fazendo no canal A gente está em um hiato agora do RPG de mesa Porque aconteceram muitas coisas durante as semanas que passaram E aí na sessão que a gente parou está em uma sessão de boss Então não dá para continuar a gameplay se faltar um jogador Mas vamos ver se nessa próxima semana em CS Que essa aqui já não vai dar também A gente consegue continuar a campanha lá do RPG Que eu quero acabar aquela mesa Está tudo lá Aqui vai ser um The Walking Dead absurdamente gigante Porque tem muitos zumbis nos reforços que estão vindo aqui Então o bagulho é entregar logo na cidade E se abrigar Então As culturas, monstros etc Eu me baseei ainda no Warhammer Só que o mundo em si é o que criei o mapa E a história de alguns lugares né Mas a cultura dos povos que aparecem no mapa é do Warhammer basicamente Então você vai ver lá Então você vai ver lá Skae, vai ver Orc Vai ver demônios de Nurgle, Khorne, Tzint Tudo isso aí tem lá Eu lembro que você assistia Eu lembro que você assistia Uma unidade de armadilha, Sultan Não haverá nada Mas assistiu a campanha do Durrto? Nossa, essa é antiga hein Não lembro nada Não lembro nada Dê-lhes um pouco de água Eu vou destruí-los Vamos nos abrigar Que o Walking Dead está vindo aqui Gente Arran, vai ser assim Vai ser assim As unidades de armadilha Devolvido a Arran A ataque A guerra A batalha Gente Não abriga Wirem os Santos Arran Pespão Gente Move, dogs! Como a minha Suntan comandou! Não haverá nada! Enda-los! O Serpente-lhe! A gente tem que falar que estou no meio da passagem de turno e eu ficar aqui no celular lendo coisas na cara de vocês. Não fica legal para a live. Aí eu larguei mão disso aí. Mas era legalzinho dele. E a lore dos senhores que a galera mandava também era meio absurda. Tipo, ah Zang faz o meu senhor aí, ele derrotou o Archeon, derrotou o Gringor, conquistou o mundo inteiro. Tipo, mas não dá cara, calma aí. Você vai sentir a dor escurrir. Nós acusamos a morte como a rainha. Dê-lhes um pouco de água. O Supremo Wizard. Comandante de Geos. É! Asc地ivas. Os soldados. Os soldados de núscos. Oxerto de vida. Outro enredes pessoas. Ouça um Suntan. Mas assustos. Tem cara e vocarem. Mas interviram. O Senhor do Serpente! Toda campanha de anão eu me supero, não tem como não. E a próxima promete, agora que os anões tem uma mecânica nova ainda. A mecânica das profundezas. A mecânica das profundezas, sultãn. Como o meu sultã comandante. Senhor e mestre. Para mim. Sim, sim, tudo bem. Tudo bem. Nós estamos como cães. Para o djinn! Move, pães! Os sãs irão apagá-los. Sim, sultãn. Mano e mestre servem como o meu sultã comandante. Sultãn. Servantes do sultãn. Nós castamos morte como fogo. Mano e mestre servem. Sultãn. 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 Para mim, Sultãn. Sultãn. Move, pães! Sultãn. 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 Como o assalão do profundo. Santai. Svelã que já. Seriador sultãn é rocket. Lá um yard Ian! Olhe o sultãn. Sultãn. O que ele está pres� em Favorite. Sim, Sultãn,icks? Dilever Meu sultãn. Apenas os campeões, como a sanda e o vento! Apenas os campeões, se você quiser! O que é isso? Para os Jínos! Sim, certo. Para o sultan! Mano e beast, sir! O comando é o Jínos! Seventh-sevenths-sevenths-of-Jins descendo oi! Nós nos servirmos! Se você quiser! Unidade. Unidade de armazenamento, sultan. Morreros montados. Isso vai ser assim. Não haverá nada do que você fazer. Vem. Nós estamos como estona. Sim, continue de movimento. Eu tenho poder! Aproveita, Jener. Tá certíssimo, pô. A brilhante de caos! Devotados para Araví. Para mim. Morreros das Sãs. Morreros montados. Morreros como o vento deserto. Vai ser assim. Servantes do sultan. Corre, carros! Nós estamos como estona. O vento deserto. Para mim. Você vai sentir a dor da escuridão. Sim, sultan. Mano e beast serve! Unidade de armazenamento, sultan. Para mim, guerreiros. Para mim, guerreiros. Para mim, guerreiros. Mano e beast serve! Como o sultan comandou. Demão, guerreiros! Apenas de armazenamento, guerreiros! Apenas de armazenamento. Detonado para Araví. Mano e beast serve! Se você quiser... Quando que a gente tem promoção? Agora acho que só no... Primavera. Lá fora o que é? Inverno agora? Senão é só de Natal mesmo. Primavera. Primavera. Destrua tudo. Ainda tem zumbi aqui. Tem cavaleiros sangrentos aqui. Sabe-se. 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 Como o deserto. Servantes do Sultan. Sabe-se. Você vai jogar por cima bonitinho o negócio aí? Aí sim. Aí eu gostei. Aí jogaram que sabem. Aquela última para fechar agora. Eita, essa foi fogo amigo total. Se quiser. Eu vou matar eles. Para mim, guerreiros. Eu vou destruí-los. Comprimados, guerreiros. Para um sultan. Os filhos consumam eles. Nós castamos a morte como fogo. Senhor e mestre. Chegamos em 7.700 zumbis. O que é meu sultan? Bom, daqui não vem mais ninguém. Então vamos avançar para cá agora. Como é que é isso? Nós estamos como stone. Fora, soldados! Eu acho que esse chinos não tem Black Friday, mano. Não me recordo de ter, pelo menos. Seis. 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 Nós castamos a morte como fogo. O que o meu Sultã comandou? Sultãs de armazenamento Servantes do Sultã Morreros Agora é só curtir Dá pra botar até uns mods já Morreros dos Sands Para o Djinn Toda essa magia Morreros 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 Vai ser assim Tá, aqui a gente vai espalhar e ocupar, vamos tirar essa zumbizada daqui Tem que esperar os 50 exércitos de zumbis só se afastar Vitória de campanha longa completa, o Senhor tem feito o objetivo ali do Jafar É porque acho que nas condições de vitória é só pegar povoada né Falta algum cerco Ah aqui, Stormhang Contra a galera de Khorne Eu não consigo nem atacar nesse inventor, tem que fazer toy Comandante de Jhin Trimba antes da minha poder Mas aqui a gente dá pra botar o ponto sozinho Ficou com 11 mil até pra montar outro exército hein E eu realmente vou precisar de outro exército Devoted to Araby Que mesmo Um Carga Um Explorando Que mesmo Um 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 Vou encher essa infotaurina abalável aqui, encher de sniper, na verdade encher de arqueiro, sniper não, encher de arqueiro. Vamos fazer amizade aqui com o Drashoa, que está em guerra com o Nagashi, meu rank de vórcio só cai, o que é isso, quem que é a força 1? Skagg não, Skagg é força 1 o que? As tribus de Norte que tudo está roubando a minha força. Dois turnos para explodir a merda do ventilador. Eita prela, velho, susto, mano. Nelly Okr rachou com o chat usando R$15,50 de ouro. Olha ele aí e o pai está online. Que isso aí, Nelly? Boa tarde. Muito obrigado pelos R$4,50. Sus da porra. Passa, quer passa para a igreja, Kroger. Passa, quer passa para a igreja, Kroger. Passa, quer passa para a igreja, Kroger, Kroger, Kroger e Kroger. Passa, quer passa para a igreja, Kroger. Tinha meu aliado apanhando. Botei maior fé no Kroger do Quick, velho. Passa, quer passa. . 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 Nem vem pegar a laionese, é minha. Os Northcrums estão virados no Jiraya, invasão né? Vai sobrar pra mim brigar com eles ainda. Esse que é o pior. Eu perdi tanto tempo brigando com os Elos da Floresta, ele pegando a floresta toda, que deu tempo dos Northcrums pegar o norte da Bretona inteiro. Aí eu vou ter que brigar com eles pra terminar a campanha. E aí não vai ser bonito, porque né? Eles vão estar fortes. E o Belacor também. Que é o líder dessa facção dos presos de sangue aqui. Ô, de gelo. Mas esse mod que adiciona os Senhores Lendários de Northcrum, dá muito mais graça de se enfrentar a invasão do caos mano. Tipo esse cara aqui é o Senhor Lendário, esse maluco aqui. Porque se não as tribos de Northcrum é meio tipo, ah, foda, tudo igual. Aqui não, cada tribo tem uma coisa única dela, velho. Dos poucos senhores que eu testei dessas facções aí, todos são muito legais de jogar, velho. Mesmo com Northcrum no estado atual dela. É que infelizmente a gente deu a sorte, podemos chamar de sorte, do Eagle ganha a votação. Aí o Eagle, tipo, ele não tem nada a ver com esse mod, ele é um dos piores que tem. Mas os outros são muito legais. O que que é scrolls mesmo? Rastejo? Não. Crawl é rastejo, scroll eu não sei o que é. Deve ser alguma coisa assim. Tipo rastejo de Mariki Auraque, o líder do culto do caos mais influente de toda a Arábia. Famoso por criar um portal ao Reino do Caos que ele construiu. Ele conseguiu puxar seu conhecimento de sangue antes de ser possuído por um agente tizinte. A habilidade passiva de guardião para os dervishers e mais quatro de nível de recrutamento para magos. Tá. Jafar, ataque esse cara aqui. Ataca a laionese. Ataca a laionese. Repara isso daqui, deixa esse, guarnição aqui, guarnição aqui. Aqui. Pode atacar as cavernas de Sotek. Vamos pressionando. Você pode botar alguma coisa também. Vou escolher esse daqui. Põe esse daqui, guarda do palácio. Você vem subindo para cá Vamos tirar esses caras aqui que vão matar com a palhaça Você está em frente ao sultão Eu ganhei muito para atacar essa homoesfera aqui Só para acabar com a gracinha deles Essas paradas localidades aí que estão da hora O que? Os textinhos da lore? Você diz? Se for sim, é muito legal É que sim, realmente não tem como eu ler na live Porque cada povoado praticamente tem um Para eu parar e ler o negócio do Carvalho Stain Para para ler o outro aqui em cima Para para ler aqui em cima Mas para quem gosta de lore É bem legal Você está em frente ao sultão Derrota ainda? Eu vou derrotá-los É difícil, muito difícil O exército que estão recrutando não está fraco não Os lugares indiferenciados que estão dando uns buffs Eu não sei que lugares são esses Eu também não sei se a Arábia tem acesso a isso Porque eu comecei essa campanha Antes desse patch aí Então talvez nem tenha acesso a essas coisas aí Eu disse que você quer falar Eu disse que você quer falar Eu disse que você quer falar Então vamos fazer o circo debaixo E aí eu peço paz com o Scarbrand Porque para mim não vale a pena pegar mais nada aqui Depois dessa cidade aqui Eu nem cheguei a ver nada sobre Sim, sultão Sim, sultão Sultão Ah, agora a gente tem torre única Antes da torre deles era igual a da Os reis da tumba Dos reis da tumba Dos reis da tumba Os reis consumam Como o vento deserto Os reis estão comigo Os reis de me Os atletas Moriores A chance de ouro desbloquear o projétil está favorecendo um pouquinho eles. A chance de ouro desbloquear o projétil está favorecendo um pouquinho eles. E isso aí para todas as facções ou é só alguns que têm acesso a esse negócio aí? A chance de ouro desbloquear o projétil está favorecendo um pouco mais do que eu posso. Nós estamos como uma pedra, como o meu sultã comandante. Os guerreiros montados. Os guerreiros armados. Os guerreiros armados, sultã. Como o deserto. Os guerreiros armados. Os guerreiros armados, sultã. Os guerreiros armados. Encontre eles. Sim. S 위해서. É outro já? Isso. Serviças do sultã. Isso vai ser näxu. Estamos como as calma. оз Coalition. Serviças do sultã. A torre não quer ajudar aqui, velho. Sim, Sultã. O que é meu Sultã comandante? Ah, é por causa do meu general, que está ali na frente. Não vi ele. Eu faço como a ferramenta. Sim, Sultã. Por favor, Sultãs! O guerreiro dos Sãs! Nós estamos como uma ferramenta. Os homens de Árabia! Nós servem. Nós levamos a morte como um fogo. Os homens estão comigo. Os homens e os homens servem. Será que eu consigo jogar esse cara lá embaixo com o tapete? Nossa, totalmente. Sim, Sultã. Como sande e o vento. O que será? O que será? O que será? Umas unidades de armazenamento, Sultã. O que será? O que será? O que será? O que será? vai dar uma investida aqui para lá para derrubar esse cara aqui, ó. Vamos ver se eu era certo, né? Top 10 investidas. Servantes do Sultana, avançados, soldados! Morreres montados, move, dogs! Como o meu Sultana comandou. O que é o meu Sultana comandou? Então é mais fácil, porque não tem as torres atrapalhando. Dá para jogar 3, tá bom. Melhor que nada. Melhor que nada. De novo aqui. Olhe. 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 O ar e o vento Os guerreiros montados Vai ser assim O guerreiro do ar e o vento Para o djinn O homem e os espíritos serve Nós levamos a morte como raio Sim, sultã Para o djinn Para o sultã Sorcero do ar e o vento Para o sultã Para o sultã Para o sultã Para o sultã Não haverá nada O sultã Os guerreiros montados Os guerreiros Corre-se Corre-se Nós estamos como ferro O homem e os espíritos serve O homem e os espíritos O homem e os espíritos O homem e os espíritos Nos derrotamos a morte como raio A esperança e o fogo Não sou bem assim Não sou mais tão jovem Se você quiser, como a sanda e a chuva, se você quiser, Tanto rápido que eu posso. Vai ser assim. Como a chuva de deserto. Como a sanda e chuva. Sim, sultan. Para o djinn! Sim, sultan. Sultan, sultan. Tremble antes do meu poder. Vai ser assim. Os guerreiros da sanda. Eu converso. Estão usando a minha escada contra mim mesmo. Muitos guerreiros da sanda. Muitos guerreiros da sanda. Para o djinn! Muitos guerreiros da sanda. Não tem interesse nesse lugar aí. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Muitos guerreiros da sanda. Eu vou te mostrar. Esses guerreiros da sanda. Muitos guerreiros da sanda. É, próximo turno... a coisa vai ficar feia, já dizia no StarCraft A coisa vai ficar feia Vou até descendo a câmera um pouco, porque eu considero que ele vai querer falar com vocês Peraí E é isso ai gente O Nordland ta vivo ainda, eu fiquei surpreso Comandante de Jhin Peraí Tictacto finalmente mostrou as garras dele Tava demorando Tá vendo o Kroger apanhar Não aguentou Agora vou ter que ir atrás dele Ter deixado o Tictacto ficar vivo Também foi um erro Mas pro momento da campanha Foi o que eu tive que fazer pra sobreviver Não dava pra lutar com ele Tudo que eu tava lutando ao mesmo tempo Torço pra vir uma promo aí agora Dia das crianças Sei lá Não tem nenhum feriado próximo aí Importante que a Steam considere pra dar promoção Ah, eu consegui fazer aquele negócio De ficar 45 segundos parado no Deep Rocking Eu tive que pegar aquela arma que atira pra 4 lados diferentes Aí tem outra arma que atira pra 4 lados diferentes Aí eu atirava em todas as direções possíveis Basicamente E uma ficou com dor de gelo Outra ficou com dor de fogo Eu fiquei parado de boa Mano, olha o tanto de exército do Belacor Que eu vou ter que brigar Eu tô muito triste Tô triste e puto ao mesmo tempo Ainda mais tem essas homensféricas pulando pra lá e pra cá Atrapalhando a minha vida E aí vem o durto Os homensféricos tinham que me adorar Eu ataquei todos os elfos da floresta Por que eles me odeiam? Eu não, cara Só ataquei os elfos da floresta Só que olha a aliança O Orion O durto E a outra faccional dos elfos da floresta Era aliado do Império e da Bretonha Eu precisava atacar a Bretonha Não tinha como pular nenhum desses caras Tinha que brigar com todo mundo, velho Aí galera aqui debaixo no parâmetro Tem que declarar a guerra em mim Toda hora também Daqui a pouco tá faltando o Order Tide Então eu vou ser alvo do caos Vai ficar difícil esse late game aqui, cara Até eu terminar de pegar as dedos que eu preciso Mas vai ser do jeito que algumas pessoas gostam Vendo eu sofrer E por falar em sofrimento Vai chegar um sofrimento novo daqui Dez facções No caso nove, agora que morreu uma E lá vamos nós Can you feel it From the north it comes The tendrils of chaos spread south Tainting the lands And with it The warriors of chaos march Sempre arrepiado, não tem como né Sempre arrepiado, não tem como né Bom, tá nascendo 300 exércitos no mapa aí Tá parecendo fenda doidada Então tá dando uma travada mesmo, gente É normal, tá? Dá um tempinho só pro jogo Nascer os exércitos aí Aí é bom não mexer em nada Porque vai travar Mais ainda Chancê de crachar o jogo Só que faltava dessa invasão do caos E o Arkham focaram pro player fullzaça Mas ele foca, velho Se você estiver perto dele Ele vai passar o carro em você E ele não é o maior problema da invasão Tem outras opções pra focar em você agora Tá, tá demorando um pouco mais Que o normal isso aqui, viu Mas eu tenho fé E o medo de apertar alguma coisa Ver se tá esperando fazer alguma coisa E crachar o jogo Mas eu tinha que apertar ESC Não? Não, ok Então eu não faço nada Não sei, não sei Opa Estravou Estravou Como estamos, jogo? Apertei aqui Evasão do caos O velho mundo se desespera Porque Arkham escolheu o eterno Campeão do caos Chegou e com ele o fim dos tempos Uma vez ele foi um templado Sacerdote de Sigmar E Arkham descobriu um terrível segredo Que levou que ele rejeitasse sua fé E se dedicasse aos deuses do caos Ele descobriu que A gente ia ser taxado em 100% na Shopee Em seu serviço ele se dedicou A destruição do mundo Derrotando todos os desafiantes E se levando na posição de dominância Sobretudo no deserto do caos Atingindo o último cargo Como sua coroação E como escolhido eterno O receptáculo através dos deuses do caos Unificando seus seguidores Para se virar contra o mundo No reino do caos Na sua bandeira marcham Guerreiros do caos E criaturas malignas Que agora são levadas para frente Com uma terrível maré de destruição Destinadas a varrer tudo diante delas A terra treme diante dos cascos de ferro Da ordem comensurável de Arkham E com ele vem a morte Existe algum campeão no velho mundo Forte e suficiente Para testemunhar e enfrentar O Senhor do fim dos tempos? Eu achei que o postulador ia falar comigo Mas aparentemente não Então tá bom Nem queria falar com ele mesmo Dois turnos Faltam cinco cidades O sonho Mas eu não vou pegar essas cinco cidades agora não Vou jogar um pouquinho de Deep Rock hoje O Senhor do fim 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 do